E aí meus bons, tudo bom com vocês, Rael falando, sejam bem-vindos aí a mais uma série aí, Dota para iniciantes. No episódio de hoje nós iremos abordar o mapa do Dota, detalhes do mapa, coisas que você tem que saber, o que cada coisa faz, o que fazer, quando fazer, que horas fazer, e nós iremos estar destrinchando todos os objetivos do mapa, beleza? E lembrando aí meu bom, se o seu computador não é bom, se você tem problema com pings, se você tem problema com lags, se você tem problema até com o seu PC travando muito, no ping é o caminho para você melhorar tudo isso. Sem no ping eu não conseguiria jogar no servidor da Europa contra os melhores jogadores do mundo aí, eu consigo jogar aqui de Belo Horizonte lá na Europa sem lag, então se você tem algum problema em relação a isso, o link vai estar na descrição aqui para você ter acesso ao seu no ping. Para você que veio do LoL, jungle não existe, a função jungler não existe, porque no LoL tem uma função que fica aqui batendo em creeps da jungle e depois ela rotaciona para as lanes, normalmente o mid, se não me engano, eu não sou jogador de LoL, então não vou saber responder com propriedade. Isso aqui no Dota não existe. Tem alguns heróis que podem fazer jungle? Tem. Dá para fazer jungle, por exemplo, de templar. Você quer ter um jungle no seu time? Não. A chance de você perder é muito alta, inclusive. Então, primeira coisa, jungle não existe. Vamos entender os objetivos do Dota. Dota é um jogo 5 contra 5, no qual o objetivo é você destruir a base, o cristal inimigo. Para você chegar nesse cristal aqui, você tem que levar uma T1, uma T2, uma T3, levar as duas T4 e aí o anciente fica exposto. Não é possível bater no ancestral se você não levar todas essas torres antes que eu te falei, seja de qualquer lane. Então você precisa levar aí a T1, a T2, a T3 de qualquer lane para que as T4 fiquem expostas e você consiga aí deixar o ancestral livre para você bater nele. Beleza? Agora vamos conversar dos vários objetivos que nós temos no Dota. O mapa do Dota é muito largo e tem muita coisa para ser feita o tempo inteiro, praticamente. Primeiro de tudo, nós temos os Watchers que estão aqui próximos da saída da base aqui, tanto do Radiant quanto do Diary. O que o Watcher faz? O Watcher dá visão, ele é como uma Ward, literalmente. Vocês podem ver que eu tenho visão de determinada área aqui, vocês podem ver que eu estou com essa visão aqui porque eu dominei o Watcher. Os Watchers duram 7 minutos, então 7 minutos eles ficam disponíveis e eles só dão visão, não é nada além disso, eles provém visão. E se algum herói inimigo vem aqui e captura o Watcher, você perde essa visão. E quando um inimigo pega o Watcher que já está dominado, esse Watcher fica desativado por 2 minutos. Ou seja, nós capturamos esse Watcher aqui e aí alguém do time inimigo chega e captura ele de volta, o Watcher fica sem dar visão, né? O Watcher não dá visão como vocês podem ver e ele fica desativado 2 minutos. Então esse é um dos primeiros mini objetivos que nós temos aí ao longo do mapa e nós temos 8 Watchers no mapa, 4 de cada lado, beleza? Agora vamos ver objetivos que você tem para fazer no mapa. A cada 3 minutos de jogo, uma Bounty Rune nasce. O que é a Bounty Rune? É uma Rune que dá Gold. Vocês podem ver que ela está acumulada aqui por causa do começo do jogo, porque no começo do jogo também nasce uma Bounty Rune. Então nós temos 4 spots para brigar pelas Bounty Runes. São eles aqui, aqui em cima e nos dois lados do rio quando começa o jogo. Não é de suma importância que você sempre pegue as Bounties, mas no longo prazo, especialmente mais para o late game, começa a fazer muita diferença porque elas começam a dar muito Gold. Aqui elas eram 45 de Gold, mas à medida que o jogo passa, elas vão dando mais Gold, porque elas são acumulativas de acordo com o tempo. As Bounty Runes, a partir de 40, 50 minutos, começam a dar muito Gold e é relevante que você lembre delas. 6 minutos, nasceu, pegamos aí e ganhamos 45 de Gold. No começo do jogo nasce 4 Bounty Runes, duas em cada lado do rio e uma aqui em cada spot. E depois do minuto zero, ela só nasce nesses dois lados aqui. Beleza? Ela só nasce nesses dois lados aqui. Vamos falar agora da Lotus. Nós temos duas Lotus Pulls no mapa. Uma em cada canto do mapa, uma no Radiant e uma no Dark. Beleza? Rayu, o que é que faz essa Lotus? O que acontece quando eu pego ela? Por que eu tenho que me preocupar com ela? Bem, vou te falar, meu bom. A cada 3 minutos de jogo nasce nos dois campos de Lotus. Sempre nasce Lotus a cada 3 minutos. Cada Lotus regenera instantaneamente 125 de HP e 125 de Mana. Então, se a gente utilizar algumas habilidades aqui e ficar minhado, nós vamos ver que quando a gente usa, nós regeneramos aí 125 de HP e 125 de Mana. Aqui que entra o X da questão. Vocês estão vendo que tem várias Lotus aqui na minha bag? Quando nós juntamos 3 Lotus, nós conseguimos fazer uma Lotus maior, que regenera 400 de Mana e 400 de HP. E quando nós juntamos 2 Lotus dessa, nós conseguimos fazer uma Lotus maior ainda. Nós conseguimos fazer uma Lotus de 900 de HP e 900 de Mana. Lembrando, você consegue utilizar esse item em qualquer herói do seu time e até mesmo você. Beleza? Então, nós conseguimos dar essa Lotus aí clicando no Ctrl nos heróis do time aliado, né? Do nosso time. Em seguida, a partir dos 6 minutos de jogo, nós temos a runa de efeito. Vocês estão vendo essa runa de DD aqui? Depois dos 6 minutos de jogo, a cada 2 minutos, tem uma chance de nascer uma das 7 runas disponíveis aí no Dota. São elas. Shield rune, regen, invi, ilusão, haste, arcane rune e amplify damage rune, antigamente o DD. Cada runa tem um efeito específico. Cada runa tem um efeito do caralho pro jogo ou pro herói, dependendo de quem você está jogando, de qual herói você está, em qual o timing de jogo. E essas runas são muito importantes porque elas ditam o ritmo do jogo, principalmente no mid laner. Então, você sempre quer garantir que o mid laner pegue essa runa, se você é um suporte. E se você é mid laner, você quer sempre ter o Bottle pra você armazenar essa runa e utilizá-la. Quando você armazena uma runa no Bottle, né? Quando você armazena uma runa no Bottle, essa runa fica disponível até por 1 minuto e meio. Essa runa que eu peguei agora, ela só vai estourar nos 8 minutos. Ela vai ficar 1 minuto e meio. Então, você tem 1 minuto e meio pra decidir como você vai usar essa runa ou essa runa vai só estourar sozinha. Beleza? E aí, olha que interessante. Não tem como, por exemplo, nasceu um DD aqui pra mim, né? Nasceu 6 minutos aqui, um DD. Se eu colocar pra spawnar a runa, é impossível nascer outro DD aos 8 minutos do jogo. Então, por exemplo, pegar um DD aos 6, tem como nascer um DD aos 8? Não tem como. Tem como vir um Reich aos 10, né? Não tem como. Tem como vir um DD de novo? Também não tem como. Porque ele vai fechar o ciclo das runas até vir o DD. Quando você termina o primeiro ciclo, aí sim já reseta e aí já começa o ciclo de novo até vir as outras runas. As runas de efeito são muito importantes no Dota. Runa de sabedoria, Wisdom, beleza? Essa runa nasce a cada 7 minutos. Então, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e assim vai. O efeito dessa runa é você ganhar XP. E olha que interessante. Vamos supor aqui que eu tenho uma irmã gêmea nesse jogo, que é uma Templar. Eu estou nível 6. Eu estou nível 6 aqui, eu sou a mais forte dessas TAs aqui. Se eu pegar a runa de experiência, a runa de experiência vai vir para mim e para o herói com a menor experiência da partida do meu time. Agora, vamos fazer um... Vou deixar aqui para ficar mais claro para você. Eu vou pegar a experiência apenas com essa Templar aqui, ok? Então, ela vai pegar um pouco de XP aí. Essa Templar não pegou nada. Quando eu vim aqui e pegar essa runa, essa Templar aqui vai ser beneficiada com a experiência. E não essa. Por quê? É o boneco com a menor quantidade de experiência no meu time. Então, pelo fato que eu estou nível 30, esse experimento aqui vai dar errado, né? Infelizmente. Porque eu estou nível 30, então essa Templar também vai ganhar experiência. Mas se eu estivesse nível 29, eu pegarei a experiência e essa Templar aqui. Acabou que funcionou. Olha, aprendi uma coisa. Se eu estou nível 30, a experiência... Olha lá, olha só. Fazendo vídeo, eu aprendi algo. Se eu estou nível 30, a experiência continua vindo para mim, ao invés de dividir entre os dois heróis com a menor quantidade de experiência. Não sabia disso. Olha só que interessante. Aprendi algo. Então, olha só. Vocês podem ver que essa Templar ganhou aí um nível a mais por isso. Idealmente, o ideal é que um dos suportes pegue a runa de experiência. Por quê? Porque assim você sempre vai garantir que os suportes tenham níveis, né? Isso aqui é muito importante para o suporte pegar nível 6 no jogo. Então, é importante que o suporte pegue e não core. Pelo menos as primeiras. Porque aí os dois suportes ficam com níveis equiparados. Olha só. Vou spawnar outra runa aqui. E as duas Templar vão subir de nível. Olha só que interessante. As duas estão nível 3. Então, idealmente, é que um suporte sempre pegue essa runa de XP para também dar XP para o outro suporte do time dele, que será o herói com a menor quantidade de experiência. Beleza? Então, tenham isso aí em mente. Se você estiver de core, evita pegar essa runa. Evita. Deixa essa runa para o suporte. Não pega essa runa aqui. A não ser que está dando sopa, ninguém pegou e tal. E essa runa nasce sempre de 7 em 7 minutos. É a runa mais importante. Eu diria que essa runa do 7 é uma das runas mais importantes do jogo. Depois da runa do 6 aqui, essa runa do 7 é vital. Porque se você pega a sua runa e rouba a runa do time inimigo, os supostos times inimigos estão f***didos. Vamos falar agora dos portais. O portal não tem muito segredo. Você atravessa... Nós temos dois portais no mapa. Quando você clica para atravessar ele, você perde mana. Você perde 75 de mana. E você atravessa a outra ponta do mapa. Então, vocês podem ver aqui que eu estou atravessando o mapa. É como se eu estivesse dando um TP e eu perco 75 de mana. Então... Ah, mas eu perco 75 de mana só quando está telando ou quando termina estalar? Quando você usa. Se eu ficar clicando para usar, olha a minha mana. Não tenho mana, não consigo utilizar o portal. Dica de ouro que muita gente não sabe. Os galos podem utilizar o portal de graça. Então, dependendo se você teve que pegar o portal para ir no top, você pode colocar o seu galo que ele vai lá automaticamente. E não precisa de mana para pegar esse portal. E, Raio, para que serve este portal? Bem, esse portal não só é uma maravilhosa invenção do nosso papai S-Frog, mas como ele também serve para transicionar os roxãs, que é o que nós iremos falar agora. Nós temos dois pits de roxã. Um no Dairy e um no Radiant. O roxã sempre vai estar no Radiant quando for de dia. No caso aqui, está de dia e falta 1 minuto e 32 segundos para ficar de noite. Quando o roxã troca de lado, o roxã também troca os benefícios que ele dá para o lado que ele está. O roxã está equivalente ao Barão. O roxã, além da Aegis, a partir da segunda morte... Editor, coloque na tela aí, por favor. Se ele estiver no Radiant, ele vai dropar a flag do roxã, que deixa o Ascrips mais forte. Se ele estiver no Dairy, ele dropa queijo. A partir da terceira morte, se ele estiver no Dairy, ele dropa a Aegis queijo e a Ganin. Se ele estiver no Radiant, ele dropa a Aegis banner e refresh. Normalmente, você quer que o roxã nasça no Dairy, porque ele dá uma Ganin. É muito bom e muito roubado. E como que o roxã vai atravessar o mapa inteiro, Raio? O roxã usa esses portais aqui para trocar de lado. Quando o roxã está fora do Covil, você não consegue bater nele. Então, não tem como você matar o roxã batendo nele. Você consegue tacar magias nele. Mas você não consegue bater nele fora do pitch, como vocês podem ver. Mas ele ainda continua recebendo magias. Então, o roxã foi para o top. Nós vamos segui-lo aqui para o top também. E olha que maravilha. O nosso roxã trocou de lado e já está quietinho na dele aqui. Só que nós vamos matar ele porque nós somos vilões aqui hoje. E nós vamos denar a Aegis também. Foda-se. Não precisamos de a Aegis. A Aegis dura 5 minutos na sua bag. E dá para você fazer bastante coisa no mapa enquanto está rolando. O roxã dá vários benefícios. É algo muito importante que você tem que fazer para começar a ganhar jogos. E quiser melhorar no Dota, você tem que fazer roxã. E galera, quando você mata o roxã, o roxã pode nascer entre 8 a 11 minutos. Não é um time fixo. Ele tem um time mínimo de 8 minutos e o time máximo de 11 minutos. Ele pode nascer tanto entre um quanto outro timing. Beleza? Vamos começar agora dos Outposts. Para que servem, para que existem o que fazem, o que comem o Outpost. O Outpost tem como principal função ser um receptáculo para teleportes. Então você pode teleportar no Outpost tranquilamente ao invés de você telar na torre. Então é um lugar muito bom para você telar. E vocês podem ver que eu não consigo pegar o Outpost inimigo. Isto é, até o momento que cai uma T2, você não consegue pegar o posto inimigo. E muitas das vezes é importante você ter o controle desse posto, porque você consegue dar TP nele. E olha que interessante, você consegue roubar esse posto dos caras. E nós temos mais outros dois Outposts, que é perto do roxã. A gente tem o Outposts do Dair e o Outposts do Radiant. Sendo esses aqui, impossível de serem capturados. Você não pode capturar eles justamente pelo fato de que é um recurso para você fazer roxã mais rápido ou defender o roxã ou ter acesso aos portais. Então você pode teletransportar para cada Outposts tranquilamente, como eu estou fazendo. Agora vamos aqui destruir a torre inimiga. Olha só, beleza. Levamos a torre. Aí o posto ainda não está livre, como vocês podem ver. Ainda não consigo pegar o posto. E aí olha só, o posto já liberou. O posto já liberou e eu posso pegá-lo. Demora um tempinho. Se mais pessoas do seu time pegam ele junto com você, você precisa capturá-lo mais rápido. E agora a gente pode teleportar para esse posto aqui. Todos os heróis aí podem teleportar para cá. Como que o time inimigo recupera esse posto que eles perderam? Fazendo a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Eles têm que vir aqui com os heróis deles e redominarem esse posto. Quanto mais heróis clicando ao mesmo tempo, menor o tempo para você capturar aqui o Outpost. Beleza? Agora nós vamos falar do Tormento. Como funciona o Tormento? O Tormento basicamente é uma grande Blade Meio. Para você que não sabe, Blade Meio é um item que retorna dano. Ele é uma grande Blade Meio que retorna dano em área. Então é difícil solar o Tormento dependendo do herói. Ele dá muito dano em ilusão. E ele tem um escudo passivo que dá dano. Vocês podem ver que a minha Templar aqui não está tomando tanto dano. Porque eu estou forte, estou mais forte do que o nível de jogo do momento. Mas estou começando a perder um pouco de HP aqui, como vocês podem ver. Como funciona isso aqui? O Tormento dá uma chard gratuita. A chard é um... O fragmento de Ganin é um item que você pode comprar por 1.400 de gold ou dropar ele do Tormento. Que normalmente melhora alguma magia que você tem. Ou deixa alguma magia mais forte. Ou te dá alguma magia nova. Só que tem um macete aqui. Qual que é o macete? O Tormento sempre vai dar a chard para um dos dois heróis com o menor patrimônio do seu time. Ou que não tenha um chard. Então nessa ocasião aqui, eu fiz essa Templar ficar um pouco mais forte. E aí eu criei esse Axe e matei com essa Templar. Tecnicamente o patrimônio do Axe é maior do que esses dois patrimônios dessas duas Templar aqui. Porque ele pegou a kill e ele farmou 1.000 de gold com isso. Então, na ordem do time, eu seria o herói mais forte. O Axe estaria em segundo lugar. E as duas Templar aqui estariam entre terceiro ou quarto. Quando matarmos o Tormento, a chard vai vir para um desses dois heróis aqui. Vou matar aqui. E olha só. A TA ganhou a chard, que foi essa Templar aqui. Ela ganhou a chard. O Tormento nasce inicialmente aos 20 minutos e depois a cada 10 minutos. Ou seja, fizemos um Tormento em 23, então ele nascerá em 33. Se matarmos em 33, 43, 53 e etc. Então, é legal você fazer o Tormento aos 20. Porque aos 30 você já vai ter outro disponível. E aos 30 minutos você está ganhando outra chard. Dependendo do herói, dependendo da chard, essa chard pode mudar o ritmo de jogo. E se você consegue fazer o seu Tormento e roubar o do time inimigo, melhor ainda. Porque você está prevenindo o time inimigo de ter acesso a essa chard, que é muito bom. E gera um impacto de jogo muito, muito, muito alto. E é isso aí, meus bons. Esse foi mais um Dota para iniciantes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Teremos mais episódios aí em breve. Deixem nos comentários o que você quer saber mais sobre Dota. Qual a sua maior dúvida que a gente vai estar abordando aqui nessa série. Beleza? Até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo, algum dia no queixo. Aquele abraço.